Amigas, você quer perder peso? Olha aqui. Agora são 5 para 1 da tarde. Como o meu almoço vai demorar um pouco e eu tomei café muito cedo, eu quero mostrar para vocês o que tem me ajudado a perder peso, tá? Não é panqueca isso não. Isso é o rap integral. Vem 10 discos, tem que ser o integral, tá? Que tem aquele que não é integral. Você compra isso, vem 10 discos aqui dentro, você paga 7 reais, 6 reais e pouco e você vai ficar essa delícia aqui que ficou. Você vai pegar um disco, vai pôr na frigideira, tem pessoas que fazem no micro-ondas, tá? Você põe um azeitinho, um susto de azeite ali, coloca o disco, coloca queijo prato no meio ou mussarela, coloca fatias de tomate, orégano e azeitona. É o meu recheio que eu gosto. A minha nora faz o recheio mega, mas o meu recheio mais tem sido esse mesmo, tá bom? E venha aqui ver como é que ficou o meu lanche. Olha aqui. Meu cafezinho da meia tarde, porque agora é uma hora da tarde, tá? Eu estou fazendo feijão, olha o barulhinho, panela de pressão, vou fazer arroz aqui na panela elétrica hoje e vou comer agora esse, esse rap integral, que é um tipo, eu não sei dizer o que é isso, tá bom? Eu sei dizer que é uma delícia e faz muito bem pra saúde, porque é integral e ajuda você a não engordar muito. Eu tenho perdido um pouco de peso fazendo dessa maneira, tá bom? Tá aqui. Beijo, amores. Não esqueça do meu joinha aí, tá? Tchau, tchau, tchau. E não se esqueça, fazer uma dietinha é bom, caminhar é bom. Eu também tenho feito bastante caminhada e procuro comer de manhã, em vez de comer pão, eu estou comendo esse lanchinho aqui mega. E a tarde também. Então, tenho procurado cortar pão, bolo, essas coisas, né? Pra perder um pouco de peso. Mas é difícil, não é fácil não, tá? Porque comer é uma coisa muito boa, né? Então, fica aí. Quem quer perder um pouco de peso, essa aqui é uma boa dica e rapidinho de fazer. Beijo, tchau, tchau.